Música Depois de mais de um mês de treinamentos e preparação, chegou a hora das equipes sub-15 e sub-17 do Botafogo estrearem no Campeonato Paulista. O Botafogo inicia sua caminhada na manhã deste sábado jogando diante do Taquaritinga fora de casa. A equipe sub-15 joga às 9 horas da manhã, já a equipe sub-17 entre campo às 10h45. O sub-17 tricolor é treinado por Antônio Salomão, o Macalé. Acostumado a comandar equipes de base e a revelar promessas para o futebol, Macalé espera não só estrear com o pé direito, mas levar o Pantera até as fases finais da competição. No entanto, ele ressalta que o principal objetivo é revelar jogadores. O objetivo principal não é ser campeão, embora já tenha sido dessa categoria duas vezes. Mas o que mais me interessa, o que mais me interessa para o clube é que a gente daqui um ano, dois anos, esses meninos já estejam em condições de ir atender aqui profissional. Eu acho que nós temos que ter essa filosofia dentro do clube. Ser campeão é gostoso, é bom, valoriza, mas não é o mais importante. Já o time sub-15 é comandado pelo técnico Luiz Carlos Júnior, que afirma ter o time preparado e pronto para a estreia deste sábado. Controlando a ansiedade dos meninos, que é normal numa estreia, meninos de 15 anos, mas o time está pronto, os meninos vêm trabalhando forte há três meses já. Uma equipe que a gente montou agora em pouco tempo, porque veio com dois atletas só, e aproveitamos alguns meninos da escola do Botafogo. E é uma equipe nova, que com os amistosos conseguiu um pouco de entrosamento, mas vai ganhar mais entrosamento na competição. E acredito que vai fazer uma boa competição. Após muito treinamento, a meninada não vê a hora de entrar em campo.